O que é a polícia militar? Olha, eu teria duas coisas a dizer, entre tantas, sobre esse fato aí da polícia militar. A primeira é um comentário sobre essa... Isso é bem típico da nossa época, né? Você projeta um hashtag sem medo, todo mundo bate palma, mas está todo mundo com medo. Então, o mundo contemporâneo tem uma dimensão assim meio alienada, e às vezes parece até meio besta, em que se alguém joga um hashtag, todo mundo acha que aquilo representa muita coisa. E aí você fica batendo palma para o hashtag sem medo, com medo em casa, e achando lindo que alguém fala imagine all the people, e num mundo onde todo mundo se ama, que não existe esse mundo, não significa que o mundo é horrível. Não é isso que eu quero dizer, né? Mas o que eu quero dizer é que o mundo contemporâneo tem uma dimensão meio infantil, como se muita gente ficasse meio boba, achando que você toca uma música, ou porque, de repente, você vai e põe uma flor no meio do chão, de uma cidade que está sem polícia, com os bandidos correndo para todo lado, que isso vai resolver alguma coisa. E ainda você pode encontrar alguém que ainda vai justificar isso, dizendo que isso significa amor ao mundo, seja lá o que for. Portanto, eu acho meio ridículo essa história. A segunda coisa que eu queria dizer é assim, o entrevistado falou muito bem, a polícia precisa receber uma atenção maior da população, dos governos, a imagem do policial é muito ruim, eles ganham muito mal, eles são mal treinados, e a sociedade, para ter lei, para ser democracia, para as pessoas poderem ir e vir, é necessário que a polícia funcione. Ela tem que ser não corrupta, minimamente corrupta, ela tem que ser bem informada, ela não pode ser preconceituosa, ela não pode sair batendo em gente porque é pobre ou é negro, tudo isso é verdade. Mas, que a classe policial é abandonada pela sociedade, que ninguém dá muita bola, todo mundo fala mal, e aí, na hora que acontece uma coisa como essa, fica todo mundo desesperado, aí vai alguém, canta em média, de know the people, e as pessoas acham lindo, ainda com medo de andar na rua. Quer dizer, uma sociedade sem polícia é uma sociedade entregue ao caos, mas a polícia no Brasil é muito maltratada, pela população e pela percepção simbólica em geral que a polícia tem. Muito bem, né?